Lira diz que a conversa foi mais informal possível. O presidente do STF recebe Lira e líderes partidários nessa reunião aconteceu. Vamos ver o que aconteceu. Roda o vídeo aí, por favor. Eu queria aqui informar que a conversa foi mais informal possível. Alguns assuntos que a Câmara tem preocupação, que estão tramitando no Supremo. Alguns assuntos também que foram tratados de maneira para que houvesse sempre o equilíbrio entre os poderes, o respeito aos limites, a manutenção, lógico, do Estado democrático, a preservação da democracia, o respeito ao resultado das eleições. Enfim, todos os assuntos foram abordados num café da manhã muito informal, onde todos os líderes tiveram oportunidade de se posicionar. O presidente Fux, da mesma forma. Ok. 30 segundos para cada um, começando pelo Moisés. Por favor, Moisés. Nessa reunião aí, os líderes reclamaram ao presidente do STF que parasse de interferência. Que chega, que o STF ficasse mais no lugar dele, se ativesse mais aos processos e deixasse o Congresso, a presidência da República e o Senado trabalhar em paz. Foi isso que rolou nessa reunião de hoje aí. Chega de ativismo judicial.